Bom dia, meus amores. Vamos aqui jogar o lixo comigo. Vai, vamos comer o lixo, ó. Esquenta a água da menina, né? Eu esquento aqui, ó. Essa coscoiseira que eu acho que era de dane. Era, né? Porque eu peguei e nunca mais devolvi. Ah, gente, coscoiseira que eu fiz ontem. Ficou dura e seca. Aí eu vou fazer uma farofa. Depois, entendeu? Esse tomo aqui é ótimo. Graças a Deus. É forte, viu? Depois eu não vou se pensar em mim, mas pega isso aqui do dia da panela. Aqui é de verdade. Minha gente, será que Rangis aguenta mijo? Menina do céu! E outra fara fica sequinha, né, Tonha? Nem parece que eu tô de mijo, mamãe. Eu tô com a minha gente, não incomoda ela porque tá bem sequinha. Ô, gente, sai, tô lá, mas eu sou. Tava aqui fazendo a bolsa, minha gente, Luna, porque a gente vai... Pra casa da mãe do pai de Gabriel. E esse é o look dela de hoje, ó. Espeito a água pra dar o banho, que ainda tô sem gás no chuveiro. Água. Água. Obrigada. E aí, gente, podemos ver que ainda faltam alguns acabamentos, viu, desse apartamento. Por isso que eu não mostrei a vocês ainda. Ai, jogar aqui o lixo, hein? Não reciclado, velho, porque isso aqui é só frota de Luna. Tá aqui secando a banheira que eu esqueci de secar ontem, ó. Cadê? O banhozinho de ontem. Enquanto a água já está pronta. Eu amo esse banheiro de Luna, porque eu acho a coisa marrinha ainda. Outra coisa que eu tô aqui refletindo é que eu tava com um sibito baleado triste. Eu tava com 47 quilos. Então imagina eu com o rosto mago, de coque, bem apertadinho. Ainda fui tentar me maquiar. A maquiagem mais clara do que eu. Aí eu... Minha gente. Ai, Jesus. Entendeu, sim? Aí eu não queria, gente, essa foto. Eu queria mudar. Fazer a mudagem. Entendeu, sim? Vai, vou desligar. Agora a pergunta que não quer calar. Pode fazer a quarta via. Tô aqui pensando, né? Primeira, segunda, terceira. Quarta via. Amor, eu estou com várias lembranças na mente. Entendeu? Se tô lembrando aqui do dia que eu vou fazer a minha identidade. A terceira via. Né? Aí lá vai eu lá fazer. Gente, de coque. Porque eu pensei, eu vou renovar só, né? Aí vou usar a foto que tava lá. Eu me maquiei. Aí soltei o cabelo. Aí eu... Modelo. E o jeito que eu tava indo de coque pra resolver as coisas, né? Aí lá vai eu, minha filha. Quando chegou lá, na hora da foto. Isso não é renovagem. Ela é renovagem não, minha filha. Não tem isso não. Tem que ter a foto. Menina, eu vi estrela. Ainda fui atrás de correr, disse, moça, pera. Aí, rapidinho, deixa eu comprar a maquiagem. Aí ela deixou, né? Minimizou lá. Eu corrigo pra comprar as maquiagenzinhas. Mas fiquei feia do mesmo jeito, gente. Aí agora eu fazendo o meu ovo. Eu lembro desse dia. Tão traumático. Toda vez que eu pego o meu identidade, eu lembro. Tá? Coisa mais feia, mas eu vou mudar. Vou fazer a renovagem de novo. Quarta via. Sem ver os próximos stories. Adivinhem o que eu vou comer. Sem ver os próximos stories. Qual será o acompanhamento desse ovo? Agora é hora de escaldar a shark. Vem comigo. Meu look do dia. Eu acho que é um conjunto, minha filha, não tem erro. Bom, gente, eu ia fazer uma foto. Mas sabe o que me chocou? Me chamou a atenção. Dá pra abrir a saia e acabar a lança? Você vai medir o que vai comer no churrasco de hoje? O senhor acha que não, né, minha filha? Porque hoje é feriado. A carne eu vou comer sem gordura. De boa. Agora eu vou pesar o arroz e o feijão. Tá bom. Então é isso, viu, gente. Vai, vou desligar. Nosso cantinho aqui na casa da vózinha de Lula. Né, Tonho? Tonho? Quartinho da gente, né? É nosso quartinho. Essa cama aqui já era nossa, da casa de Maracá. Aham. Gisele, olha a liberdade que sabe que eu sou bragui. Fala um sério, apague. Bem que eu senti que era uma coisa grande. Bem que eu senti que era uma coisa grande. Joelho, meu joelho dando bumbum. Por isso que eu tava um pouquinho meio ruxo, chuchudo. Vamos. Ai, Deus do céu, vai, Deus do céu. Olha, gente, estão falando de alguém que eu não vou citar o nome, mas estão falando. Fly inclinado e o flex... Minha gente, eu cheguei aqui, tá até o Iparoma assim, assistindo. Olha o jeito que ele tá deitado. Ela descobriu. Vai, Deus, vai, Deus. Bota na mão dela. Olha pra isso, ó. Tu é gente. Eu descobri tudo que tu é gente. Eu descobri que tu é menino de verdade. É. Vou arrumar um mini bolinho. Olha ele. Quartadinho já. A gente saiu perfeito. Paloma. Meu Deus, que bolo lindo. Vai ser de melo demais. Vai ser o bolo da sobremesa mesmo esse. Que é só pra dar uma petiscada. Ó, gente. Aí vou jogar um chocolate em cima. E é isso. Uma degustaçãozinha. Quem quiser. Que nem todo mundo come. Eu tenho que ficar muito fofinho. Nem todo mundo come sobremesa. É como vai ter pudim. O outro fazer esse. E o outro vai achar. Se eu ver que precisa, né? Aí eu faço outro. Boto, jogo uma cobertura no outro. Vai estar pronto. Bom dia, gente. Pra quem acordou cedo no feriado. Aqui, no caso, tem uma aula de inglês. Tem uma borboleta aqui. Tô morrendo de medo dela, avô e mim. Tomou um café pra acordar, que daqui a pouco é minha aula. Vem, Théo. Vamos fazer o almoço com o Titia e com o Melanie. Tia vai botar o chinelinho de Melanie lá embaixo. Tia fez um coque nela. E pra que esses cabelos todos bonitos, né? Mostra, né, Tia? É só pra ocasiões especiais, gente. Olha ela descendo. Vamos contar? Que é isso? Não é bichinho, não. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Cinco. Fala seis. Seis. Oxente, do nada tu quer sentar? Seis. Tu é tão linda, pinguinha. Mãe. Bom dia. Tua mãe tem aula de inglês agora dez horas. Porque ela não botou pra dez e meia, não. Ela tem que despertar. Vai fazer aula com bafo de boca. Dez em ponto, gada. Acabei a minha. Mentira. Vem-te embora trocar essa fralda pra gente viver? Sem dúvida. Toda enrolada no lençol, rapaz. Vem-te embora. Bom dia, flor do dia. Hein? Cadê o bom dia? De mamãe. Eu sou o que é tua? Mamãe. Ai, filha. Vem abraçar a mamãe. Vamos tomar um banho pra se organizar. Tu é linda assim todo dia, é? Sim. Te amo, pequenininha. Oi, gente. Como vocês estão? Eu acordei e vim correndo fazer minha aula de inglês porque eu tinha perdido a hora. Meu celular despertou e eu não escutei. E aí, mas que eu vou me acordar, eu só escovei o dente e desci aqui pro escritório de André. Fiz a aula, acabou agora. E eu vou me organizar que já já tem churrasco. E eu tô de giro, desde ontem. Então, eu vou me acabar no churrasco. Agora eu vou ali, no mercado. O mercadinho aqui tem a casa minha. E adivinha com o que eu vou. Com Corolina. Oi, Corolina. Petinha não vai bater hoje em você não, viu, meu amor? E aí, eu vou me ajudar.